Deus, primeiro as Coríntios, capítulo 15, eu vou ler só o verso 58 e aí a gente vai ler o 16, os primeiros versos do 16, na NVI diz assim, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados a obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, verso 1 do próximo capítulo, 16, diz assim, quanto a coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei as igrejas da Galáxia, no primeiro dia da semana, diz comigo, primeiro, mais gente pode dizer comigo, primeiro, dia da semana cada um de vocês, separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas, quando eu chegar só até aqui, bom, a gente lê né, mas pastor, você lê o capítulo 15 e o 16 né, mas é o mesmo texto, a verdade é que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos né, como você imagina isso aqui é uma carta, eu acho que você nunca mandou uma carta para alguém, se é que você lembra o que é escrever carta, com capítulo né, capítulo 1 da carta, versículo 2 né, você não fez isso com certeza, você escreveu um artigo talvez você dividiu isso, mas uma carta a gente não escreve com capítulos e versículos, e Paulo no capítulo 15 ele estava mais uma vez aqui, lembrando a igreja das coisas mais importantes ali, principalmente sobre a ressurreição, mas no final do capítulo 15, ele começa a falar de pessoas espirituais, pessoas que não deveriam desanimar daquilo que elas estavam fazendo até aquele momento, essa igreja em Coríntios, Paulo está ensinando eles como se manterem firmes, então nessa mesma sequência, a verdade é que, não vou brigar com os padres apóstolos aqui, com os responsáveis né, os pais da igreja que fizeram essa divisão, mas o fato é que o verso 58 devia estar no capítulo 16, porque ele inicia um novo assunto, ok? Então quando ele diz, portanto meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada abale vocês, e ele diz sobre a dedicação que deve ter na obra, então ele lembra-os, de uma das partes importantes da obra do Senhor, que era a coleta que estava sendo feita naquele momento, de maneira muito específica, para socorrer o povo em Jerusalém, principalmente ali o povo judeu, o povo na Judéia, nessa área ali da província de Israel, a província romana de Israel nesse momento, Paulo está lembrando eles, e Paulo ele retoma um ponto que é exatamente o que eu quero falar aqui, muito importante, Paulo diz assim ó, como eu ordenei, Paulo aqui na sua autoridade apostólica, na sua autoridade pastoral sobre as igrejas que ele cuidava, as igrejas que ele tinha plantado, ele diz que ele havia dado uma ordem, ele havia dado um comando muito específico para uma outra igreja, os Gálatas ali, a igreja da Galáxia, ele diz assim como eu ordenei lá, eu estou dando uma ordem aqui, qual é a ordem do apóstolo Paulo e porquê a importância disso? É o que eu quero ensinar, o verso 2 vai dizer, no primeiro dia da semana, essa é a ordem do apóstolo Paulo, Paulo está falando para fazerem isso no primeiro dia da semana, que nesse momento aqui, já era tratado dentro do povo cristão, que era o domingo, a gente herda essa cultura do povo judeu, por mais que a gente está no outro calendário agora, aqui eu não vou ficar discutindo isso, mas nós herdamos essa cultura cristã do povo judeu, que tinha o sábado como o sétimo dia, e o domingo como o primeiro dia da semana, por mais que a gente assegundou aqui, a lógica aqui cultural é que domingo era o primeiro dia da semana, e a igreja havia estabelecido então, a partir da nova aliança, esse como dia oficial de culto, a gente sabe que depois, e tem muita gente que fala, não, o dia de culto é o sábado, porque domingo é o dia do Deus Sol, foi uma adoção da igreja romana, com misto de política, mas isso acontece muitos anos depois, você percebe que logo depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos e os pais da igreja posteriormente, eles adotam o domingo como dia oficial, porquê? Porque era o dia da ressurreição, então esse dia se tornou um marco, pode deixar o apóstolo Tiago, deixa o menino, não está atrapalhando ninguém não, deixa ele solto aí, amém gente? Criança não atrapalha ninguém, amém? Glória a Deus… os apóstolos já tinham definido isso, eles falaram, não faz mais sentido para nós, porque eles entenderam que o sábado do Senhor era um descanso prometido na nova aliança, mas o domingo se tornou um marco para eles, como um marco do dia da ressurreição de Cristo, e eles começaram então a se reunir no domingo, ok? Uma aulinha de história básica aqui, então o apóstolo Paulo disse que também, não só por isso, eles começaram a entender que aquilo que deveria ser entregue ao Senhor definitivamente, era tudo que representasse nas nossas vidas a primeira parte, por isso a igreja então decide adotar, qual o dia de culto? o primeiro dia da semana, porque Deus deve ser o primeiro nas nossas vidas, então isso de certa forma profeticamente e simbolicamente foi adotado, vamos fazer tudo no primeiro dia, vamos fazer tudo no primeiro momento, e o que os apóstolos estão fazendo aqui ao pensar dessa forma também? Eles estão entendendo que quando nós falamos de contribuição, já existia um princípio moral estabelecido anteriormente na velha aliança, que era o princípio das primícias, desde Gênesis 4, se nós voltarmos logo para o primeiro livro da Bíblia, e para o primeiro momento que alguém decide contribuir, que alguém decide sacrificar ou honrar ao Senhor, nós vemos que existiam dois irmãos, Caim e Abel, o que que acontece com esses irmãos? A Palavra de Deus diz que Abel, que era pastor de ovelhas, quando ele teve as suas crias do rebanho, das primeiras crias que ele teve, ele dos primeiros filhotes que ele teve, ele decide sacrificar um cordeiro ao Senhor, só que o seu irmão Caim, enquanto Abel fez isso, eu disse Abel mesmo, fez isso é, não inverti não, enquanto Abel fez isso, o seu irmão Caim, que era agricultor, ao cabo de dias, a Palavra de Deus vai dizer em Gênesis 4, eu não vou ler para não estender muito aqui, eu já estou há cinco minutos falando disso, eu não quero falar mais do que dez, ao cabo de dias, Caim vai e traz um resto de fruta, é como se ele esperasse o final da feira né, na nossa linguagem é Xepa, Caim esperou a Xepa ali, o finalzão da feira, juntou uns restos de tomate, umas coisas ali que não serviam mais e foi e levou para o Senhor, a Palavra de Deus diz que, o Senhor se agradou de Abel, primeiro ele se agrada da pessoa e depois da sua oferta, você pode ler Gênesis 4 inteiro, depois você vai entender, mas o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta, porquê? Porque Abel tinha o Senhor como o mais importante na sua vida e por isso ele fez isso em primeiro lugar, diga comigo, primeiro, diga com convicção, primeiro, porque o Senhor está libertando você de um espírito de idolatria, de avareza, mas Abel fez isso, agora o seu irmão não, o seu irmão deixou Deus para o final, ele já tinha separado o que era bom, já tinha negociado, já tinha comido, falou ah, sobrou um resto de fruta aqui, deixa eu levar para Deus, ou seja, alguém tinha falado, Deus é o primeiro na minha vida, não importa o que vai me sobrar depois, o que eu vou fazer depois? Primeiro eu vou honrar o Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus se agradou dele por isso, pela sua atitude, Deus se agrada da pessoa primeiro, depois da oferta, até porque Deus não come oferta, Deus não precisa do sangue de carneiro, Deus não precisa de fruta, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus espera que o nosso coração coloque ele em primeiro lugar, diga comigo de novo, primeiro, da mesma forma Caim colocou Deus para o final, Caim pagou a conta de água, pagou a conta de luz, pagou as dívidas que ele tinha feito, saiu arrebentando tudo, falou ah, final de mês, aqui não é que sobrou uns quinze contas, vou levar minha oferta para Deus, e a palavra de Deus disse assim, amigão, obrigado, ou eu sou o primeiro na sua vida, ou eu não tenho posição nenhuma, porque Deus não vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, se Deus for mais importante que a sua conta de luz, Ele não é Deus na sua vida, se Deus for mais importante que as suas dívidas, Ele não é mais importante do que a sua vida, e todas as vezes que nós agimos assim, nós estamos ignorando o poder de um Deus que pode multiplicar aquilo que Ele deixa nas nossas mãos, quem está me entendendo? Pastor, isso parece loucura para mim, pois bem, primeiro Reis, capítulo 18, Elias lida com uma viúva num tempo de escassez, se isso parece loucura, então leia Reis 18, primeiro Reis 18, ele chega para uma viúva, que já estava há três anos em seca, e a terra toda estava nesse período de seca, e Elias é levado para Sarepta, que é uma terra de inimigos, inclusive, e diante de uma terra de inimigos de uma viúva, ele fala, mulher me traga alguma coisa para comer, a mulher fala, eu não tenho nada na minha casa, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pãozinho aqui para mim e para o meu filho, meu filho e eu vamos comer e depois nós vamos morrer, esse é o texto de 1º Reis 18, e aí Elias mais uma vez reestabelece um princípio, ele falou, você vai fazer exatamente do jeito que você está falando, mas primeiro, diga comigo, primeiro, Elias diz, primeiro você vai fazer para mim, ousado profeta, sim ou não? Porque Elias estava repetindo um princípio, ele falou, se você fizer isso, você não apenas vai comer e morrer com o seu filho, mas você vai fazer primeiro para Deus, porque o profeta representava o Senhor naquele momento, e depois então, você não vai comer a sua última refeição, eu estou dizendo para você, é o que o profeta fala, nunca vai faltar farinha na sua vasilha, nunca vai faltar azeite na botija, porque quando você coloca Deus em primeiro, você estabelece Ele no todo, a questão aqui é um princípio, preste atenção em uma coisa, quando você não primicia, sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, muito obrigado, eu não quero a sua intervenção nas minhas finanças, eu sei cuidar melhor do que você, não precisa entrar nessa área da minha vida, eu dou conta, então você se torna o dono do seu dinheiro, e sendo o dono do seu dinheiro, Deus não tem nada a ver com isso, agora quando primeiro, você separa aquilo que é de Deus e entrega para Ele, você está dizendo, Deus, o Senhor é dono de tudo que ficou na minha mão, e você deixa de ser o dono do seu dinheiro agora, e se torna um administrador das coisas que são de Deus, e Deus então te prospera, princípio. Provérbios capítulo 3, Salomão vai dizer assim, honra ao Senhor com os primeiros frutos da tua renda, nunca depois, ou seja, aquilo que vem na sua mão, a primeira coisa que você tem que fazer, isso é um princípio, é aquilo que é de Deus, porque quando você santifica a primícia, todo o resto é santo, quando você come a primícia, todo o resto é só seu, e Deus não tem nada a ver com isso, e Deus quer mudar o nosso coração em relação a isso, por isso que Paulo reestabelece, ele diz, eu não quero ter que chegar no final aí e sair correndo para coletar oferta, ele falou, já aprendam a fazer isso, no primeiro dia, é o primeiro dia da semana, e Paulo não está estorquindo ninguém, Paulo está ensinando o princípio, ele diz assim ó, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia, de acordo com a sua renda, é por isso que nós dizimamos, porque o dízimo é um percentual, que equilibra todos nós, cada um faz de acordo com a sua renda, quem colhe muito, não tem nada para sobejar, quem colhe pouco, não tem nada para faltar, princípio, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus não fica em segundo, Deus não fica em terceiro, eu garanto para você que Ele jamais ficaria em último ou em qualquer outra posição, ou Deus é o primeiro para Ele ser tudo, ou Deus não está no negócio, quantos estão entendendo que o Espírito Santo está ensinando? Em nome de Jesus, é por isso que nós cremos na Palavra de Deus e nós a ensinamos, é porque o seu coração primeiro precisa ser ganho pelo Senhor, você precisa ao receber, não pensar em mais nada, eu falo, eu recebi, o primeiro na minha lista é o Senhor, isso é tão profético que deve ser assim no seu papel, meu papel aqui, meu bloco de notas, de contas está lá, minha renda, aí na hora que entra a saída, a primeira coisa, dízimo e oferta, e eu já proponho no meu coração, quanto eu posso ofertar naquele mês, aí cada culto eu trago um pouquinho, vou fazendo, às vezes Deus nos provoca, o Espírito Santo nos guia, a gente faz uma oferta mais generosa, aí depende dessa provocação, mas primeiro, eu consagro ao Senhor todo o resto, e daí, Ele tem um compromisso comigo, com tudo que fica na minha mão, porque não é mais meu, é Dele, e eu tenho certeza que Deus é muito melhor para cuidar das suas finanças, do que você, amém? Quantos estão aprendendo isso para a glória de Deus? Então quando te perguntaram em dízimo, você diz, porque é de acordo com a renda, é um equilíbrio, a igreja estabeleceu como um princípio moral, não é uma lei para nós, é uma organização e se tornou um padrão, um princípio e por isso se tornou uma lei no nosso coração, e porquê que eu não pago dízimo depois que eu faço as outras contas? Porque ou Deus é primeiro, ou melhor, guarde o seu dinheiro, Ele não precisa disso, Ele precisa do seu coração, Ele quer se agradar de você, depois da sua oferta, é por isso que Ele se agradou de dois leptos de uma viúva, e não fez caso, de montantes e quantias de dinheiro lançado, porque aquela mulher colocou Deus em primeiro lugar, a palavra diz que ela deu tudo o que ela possuía para viver, ela falou, nem a minha sobrevivência é mais importante que Deus, o Senhor é primeiro para mim, e eu tenho certeza que aquela mulher não morreu, e eu tenho certeza que nada faltou para ela, porque o justo não mendiga o pão, o justo não passa fome, porque Deus é o primeiro, e quando Deus é o primeiro Ele é tudo, amém queridos? Eu quero mostrar uma planilha para vocês aqui, é difícil a gente fazer isso, acho que é a segunda vez em sete anos, isso aqui é uma tabela de investimentos que a gente teve que fazer, um pedaço em maio vai terminar em junho, para vocês terem ideia, nós temos algumas realidades difíceis nesses dois meses, vocês lembram que eu fiz isso quando a gente estava fazendo a tenda, mas eu queria compartilhar com vocês porquê, por exemplo, essas portas do banheiro de Poá, eu compartilhei no domingo numa reunião com o Bequides, alguém foi movido o coração e falou, pastor minha esposa e eu vamos ofertar, e agora para a glória de Deus a gente vai ter porta no banheiro lá em Poá, que faltava para nós o recurso, alguém ofertou, e os colchões da Cairós, na verdade eu estou de certa forma prestando contas para vocês, porque em dezembro nós levantamos uma oferta para comprar os colchões, ela não chegou a esse valor na verdade, pelo que os nossos registros aqui a gente chegou em sete mil e poucos reais ali, mas a gente fez esse pagamento ontem, Igor, Igor Felipe foi ontem que fez esse pagamento, foi alguma coisa, foi nessa semana, porque na verdade foi um processo burocrático deles, nós tínhamos a quantia guardada desde o começo aí, mas foi uma questão deles, ficaram responsáveis por encontrar a fábrica, fazer cadastro, aí só liberaram para a gente pagar isso ontem, mas nós temos todas essas outras necessidades, segunda-feira depois de um ano e meio, a gente vai em nome de Jesus, pegar o nosso AVCB desse prédio aqui junto com a tenda, tivemos que fazer diversas adequações aqui, hidrante, sistema de alarme, se tiver um incêndio que nunca vai ter, só esse gostoso do Espírito Santo que a gente tem, mas na hora as portas abrem, o alarme abre todas as portas para trazer segurança, mas a gente tem que pagar, se eu não me engano a gente pagou seis, falta doze para pagar na segunda-feira, estou torcendo para o cara demorar para me entregar o documento, que a hora que ele entregar eu tenho que pagar. Pagamos à vista aqui a estrutura de áudio e vídeo, que a gente precisava evoluir na igreja e melhorar, para esse ano, comunicação visual, manutenção das vidrastas laterais, está o Andame ali, está fazendo uma manutenção, em Su filmando, equipamento novo para as lives que a gente faz aqui e na igreja de Poá, manutenção de ar-condicionado, manutenção da iluminação do salão, está aqui, tudo o que a gente está fazendo, alocação do domingo lá para Guarulhos, hidráulica que está sendo feita em Poá, instalação de ar-condicionado, isso aqui é uma oferta, ninguém que vem aqui na igreja cobra viu, a gente não paga cachê para ninguém, se falar que tem cachê a gente manda correr, mas tem passagem aérea, hospedagem, alimentação, a gente oferta na vida deles, e vai vir muita gente esse mês aqui, como uma forma de nós celebrarmos também como igreja, então assim, eu queria que você se sentisse provocado pelo Espírito Santo, na sua responsabilidade, é uma despesa muito acima da despesa que a gente tem mensalmente, aquilo ali é o extra que a gente vai gastar aqui em junho, e a gente não pagou nem 20%, nem 30% disso eu acredito, porque o valor já está subtraído ali dos 94, então é hora de você entender a sua responsabilidade, com dízimos e ofertas, muita gente nessa igreja é fiel, glória a Deus por isso, então para muitos isso é só um reforço, que sabem que a igreja anda por meio disso, a gente precisa né, pagar aluguel, pagar as coisas, e graças a Deus a gente nunca atrasou um aluguel, nunca atrasamos uma conta de água, de luz, nunca atrasamos um fornecedor, assim, Deus é fiel meu irmão, Deus é fiel, Ele paga as contas dEle, eu estou tranquilo com isso, mas Ele está te dando uma oportunidade de participar, se você talvez não tenha participado, então não seja movido por constrangimento, nós fazemos isso para sermos transparentes, para você entender o quanto de despesa tem em uma igreja, agora em três né, os irmãos de Guarulhos, eu espero que eles ofertem no domingo lá, e cubram as próprias contas dele, pô ainda não se paga, a gente está servindo a essa igreja em pô, igual o Paulo está dizendo aqui ó, nós estamos coletando para que outras igrejas sejam plantadas, e glória a Deus porque a gente pode fazer isso, mas se você não tem participado, que o seu coração mude nisso, que você não deixe Deus para o final, porque fazer isso é deixar Deus para o final, e eu preciso de Deus em todos os momentos da minha vida, então Ele precisa ser o primeiro, amém, quem entende, quem está comigo, glória a Deus por isso, glória a Deus pela transparência né irmãos, aliás, no Elkambarne a gente vai falar um pouco disso, para quem não sabe, quem tem curiosidade, quem nunca passou, sábado eu encontro vocês aqui, mas a gente vai falar sobre a nossa transparência financeira, nossa contabilidade é completamente auditável, não tem nada escondido aqui, a gente fecha o mês, está lá tudo certinho, cada mês, acabou o mês, as contas estão fechadas, a gente presta conta para o governo, a gente tem radar para comprar no comércio exterior, mais rápido que qualquer empresa aprova, porque a gente não tem nada, a gente não deve nada para ninguém, tudo é muito correto aqui, e por isso que nós crescemos e avançamos, nós acreditamos nisso, como nesse sentido bons batistas, nós acreditamos nisso, não que eu estou morrendo de amor pela igreja batista, mas isso é uma herança boa para nós, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar? perdão aí tomar o seu tempo, pastor Tiago, mas a gente precisava ensinar um pouquinho mais, e quando é para ensinar, eu gosto que seja eu, vamos orar, pai em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, essas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, tanto quanto essas que estão aqui, nós estamos ensinando a tua palavra, porque como nós cremos Senhor, a tua palavra Senhor, somente a tua palavra, tem poder Senhor, para mudar os nossos corações, a tua palavra é apta, para discernir pensamentos, se existe gente aqui Senhor, que está sendo dominada, por um espírito de avareza, que está idolatrando o dinheiro Senhor, que está colocando o dinheiro em primeiro lugar Senhor, destrói o poder de mamão, nessas mentes agora, porque a sua palavra diz, que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, quantas pessoas, não evoluem nos seus casamentos, nas suas vidas, nos seus relacionamentos com os filhos, no ministério Senhor, porque estão ainda presas nessa área, e ficam sempre patinando, que seja uma noite de libertação, para esses, eu te peço em nome de Jesus, agora a respeito daqueles, que têm sido fiéis ao Senhor, tua palavra mesmo diz, para nós fazermos prova, e não é para nós, simplesmente, questionarmos o Senhor, nós sabemos que não é isso, mas é para nós podermos experimentar, e provar, e ver que o Senhor é bom, abre as janelas do céu Senhor, mostra a Senhor, a tua fidelidade, de uma maneira, como elas nunca imaginaram o Senhor, surpreenda os meus irmãos, que amam o Senhor, e tem colocado o Senhor, em primeiro lugar, que aqueles que não entendiam isso, agora pelo poder da sua palavra, possam aprender, para serem totalmente livres, de toda mentira, de toda extorsão, que nós vemos aí fora, como o Senhor pudesse, barganhar com a gente, a gente dar alguma coisa, para receber depois, não Deus, limpa as nossas mentes, de toda mentira religiosa, de toda herança, neopentecostal, que foi exagerada, e deixou tanta gente, com resistência nessa área, de maneira que é tão difícil, para nós falarmos do assunto, agora, por causa dos escândalos, mas que debaixo da tua palavra, da transparência, da verdade, esses irmãos e irmãs, possam aprender esse princípio, e praticando esse princípio, possam ser abençoados, pelo poder que há na sua palavra Senhor, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor tem sido fiel, e nada tem nos faltado, nós nunca atrasamos um aluguel, há 15, 7 anos, nem em Poá, nós temos tido ampla suficiência, porque é o Senhor, quem nos supre, mas eu sei que muitos outros, podem participar disso, também desfrutando da tua bênção, esse é o meu desejo, como pastor dessa casa, que os meus irmãos, que ainda não participam, desse privilégio de contribuir, e do privilégio, de serem cuidados pelo Senhor, possam ter uma chave virada, nessa noite, pelo poder da tua palavra, e para a honra e glória, do teu santo nome, se você crer, diga amém, vamos contribuir, então os gasofilados, estão aqui na frente, se você usa cartão lá atrás, e se você quiser fazer um pix, para alguma dessas coisas, eu preciso que depois, você mande um e-mail, para a igreja, dizendo para nós, que foi uma oferta específica, então nós vamos direcionar para isso, música alegre, que foi uma oferta específica, então nós vamos, vamos, vamos,